Fala galera, vamos que vamos? Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês uma dica simples, como gesso. Eu já também, como eu tô sozinho, eu não tenho como ficar, mas aqui vai dar pra mostrar pra vocês o acabamento, mas quem me segue aí, eu sei que vocês vão entender. Olha aí, eu peguei esse buraco aqui de ar-condicionado, aí o que que eu faço? Eu espero o gesso dar uma puxada, um pouquinho, ele tava um pouquinho em alto relevo, fui dando umas raspadas, olha a sujeira lá embaixo. Aí depois que ele foi puxando, eu fui raspando aos poucos, e depois eu venho aqui, ó, com paninha, pra dar um acabamento, ficar mais uniforme, mais beleza, que você tira, tudo o excesso das bordas, esses excessos que fica aqui, ó, você consegue raspar tudo, deixa bem sem excesso, aí depois ele vai secar, você vem aqui, só dá uma passadinha de massa corrida, depois que ele secar, fica top. Olha aí, um buraco, era um buracão, mas agora eu fiquei, não tinha, não teve jeito de eu filmar, por causa, ficar com o celular aqui, mas aí, fui tampando, colocando assim nas beiradas, depois fui colocando e depois ele foi puxando, fui passando dando acabamento, ele ficou um pouco, rastei, depois vim e passei ali, ó. Agora, espera puxar um pouco, vim e passa a massa corrida, dá uma lixadinha e pinta e fica show de bola. Essa é uma dica aí, simples, eu não sei como vocês trabalham com gesso, porque eu mesmo já cometi muito disso, de deixar o gesso, faz aquela pelota, deixa, depois seca, depois fica muito ruim pra poder lixar, pra poder dar acabamento. Aí a gente sempre dá esse acabamento com ele molhado, no jeito, pra depois vim, só vem, passa uma casquinha de massa corrida e fica show. Vamos que vamos, galera, que o dia só tá começando.